Fala galera, eu vou do Fusari com mais um vídeo pra vocês, espero que vocês estejam maravilhosamente bem Bem-vindos ao culto de São Canelas, aqui é o dia mais santificado da sua semana Aqui você é convertido ao santo canonizador, tudo que você manda e aparece aqui se torna realidade E aqui você acaba sendo convertido quando vê que tudo que São Canelas toca é real Inclusive eu tô sentindo aqui, tô sentindo que uma canonização está sendo enviada aqui pelo nosso santo Tá canonizada aí no nome de São Canelas Tá bom? Então tá aí mais uma canonização feita pelo nosso santo Se você não conhece São Canelas, agora você vai conhecer aqui no SBS Esse meio de comunicação espiritual Tudo que você manda vai em direção a esse santo e se torna realidade Aqui você tem o One Piece sendo o One Ralo, que é um ralo enorme que vai tirar toda a água do mundo Você tem o chapéu de palha, assim Entendeu? Cavalo Você tem o Mihawk sendo o Kuina Você tem as frutas do ex sendo o Mazwan Tem de tudo aqui E tu quer mandar a sua pergunta pra se tornar realidade? Os links estão aqui na descrição Os links estão aqui na descrição É só clicar, deixar a sua perguntinha E vamos lá Tirar essas dúvidas Duvidosas Começar aqui com o D7194 Ivankov era um escravo Logo o Dini é o Crocoboy Confirmado Mas Bem, é o segredo Então o Crocodile não quer que ninguém saiba que ele foi um escravo Que capítulo insano Pra mim a Dini não é Crocodile nem aqui Nem em nenhum outro lugar Tudo porque a gente já viu o Crocodile novo, né? Inclusive tem o seu Seraphim, a versão dele jovem Que não parece nada Com a Dini Então não acho que houve qualquer tipo de transição Porque nem se parece Agora a questão é quem é Dini Eu acho que é a mãe da Bonnie, tá bom? 99% Até fiz o vídeo ontem Coloquei pra vocês que os nomes da Connie A rainha do reino sorbet Da Bonnie e da Dini são parecidos Então 99% de ser sim Até porque é o flashback do Kuma Só que Crocodile estar em God Valley É uma possibilidade muito real Eu acho que a gente pode ter uma Convergência de diversos pontos da trama Que vão ser explicados vindo de God Valley A exemplo A gente tem o Dragon que pode aparecer A gente tem o Akainu Que pode estar ali já Com o marinheiro E ser amigo do Dragon E ele fica com raiva do Dragon Porque ele abandona a marinha nesse momento Porque o Akainu tem um ódio, né? Contra o Dragon Já mostrei isso pra vocês em alguns vídeos Mas Peguem Maren e Ford Revisitem lá Vocês vão ver que ele Nunca chama o Luffy Pelo nome dele Nunca é Luffy É sempre o filho do Dragon Mostrando que ele tem uma raiva ali do Dragon Que eu acho que é referente No momento que ele Podia ser o marinheiro Então Dragon pode aparecer Ele pode ser aquele que salva o Kuma Ou Ivankov Onde eles acabam criando esse vínculo O Dragon teve o exército da liberdade Antes de formar os revolucionários Que eu acho que foi nesse tempo Que ele ficou tentando fazer algumas coisas Em relação ao final de God Valley E até 22 anos atrás Até a queima de Ohara Quando ele fundou os revolucionários E o Crocodile ser um escravo Seria interessante Ele é chamado de Sir Crocodile E é uma espécie de coisa mais nobra, né? Inclusive tinha a teoria De ele ser até um cavaleiro sagrado Que eu acho que acabou sendo meio descartado Porque acho que é mais nobre mundial Então Ele ser um escravo É um segredo que talvez ele não queira revelar o mundo Porque se você pegar A boa Hancock Ela não revela pra ninguém Que ela já foi uma escrava Ela revelou pro Luffy Mas ninguém mais sabe E é realmente um segredo Que eles não querem Que chegue em outras pessoas Então Crocodile aparecer aqui como um escravo Seria Muito legal E eu acho que pode ter outras figuras Bem proeminentes da história Numa versão mais jovem E que vão explicar Diversos pontos da trama Que se encaixam Pros dias atuais Tá bom? Tiago X 214 E se os poderes de Imusama Forem relacionados a Tim Tal grafite Além de ser um contraponto A fruta da borracha do Luffy Faria referência aos desenhos antigos Dando possibilidade pra criar Se transformar E moldar tudo ao seu redor E com esses poderes Ainda faria sentido na teoria A fruta de Imusama Ser do Omibuzu Um monstro totalmente negro Que assume várias formas E que fica mais forte Com medo das pessoas Eu fiz um vídeo Sobre Sim Imusama ser o diabo da fruta O diabinho né Que seria a contraparte do Luffy Nesses desenhos inspirados Naqueles antigos Burber Roses Do início Do século XX E é muito legal Eu gosto bastante Dessa homenagem Que o Oda trouxe Bem ao contrário Do que tudo que a gente vê Em Shonens Atualmente Até nos mais antigos E Imusama sendo essa contraparte Faz sentido Porque você vê aquela cauda Que fere O cobra Ela é estrela Parece mesmo a cauda Desses diabinhos né Então seria muito legal Ele ter essa fruta E eu trouxe essa teoria De ter uma fruta da tinta Ter a fruta da borracha E a fruta da tinta Mas é uma fruta Muito superior Ao que vimos A fruta do Canjuro A fruta do Canjuro Já é legal né Interessante E a gente sabe Que tem frutas Que são sempre superiores Do que as outras Poderia ser sim Uma contraparte Pra Nikon Um apaga O outro cria Interessante né Seria bem legal E o Oda ele trouxe Numa história antiga dele Que sai em Wanted Pra quem não conhece É um volume único De histórias Que são de antes Do mundo de One Piece É ali que surge O Ryuma Tem a história de Monsters Então você tem o Ryuma Derrotando o Dragão E tudo isso foi canonizado Depois Quanto a coisa do Umi Bozu É interessante né Porque a gente tem agora A fruta do Saturno Que assim É uma das frutas Eu acho que é a fruta É uma quebrada de One Piece Que eu já vi até agora É absurdo O que que vem fazendo Se o outro explicar Que tudo que ele fez Ali é da fruta dele Eu tiro meu chapéu E falo que essa é A fruta mais absurda da série Mas a inspiração né Que parece vir De alguns Yocais E o Umi Bozu Pode ser uma realidade Mas talvez seja uma realidade Mais ligada A um dos outros Gorosei Porque aquele símbolo De invocação do Saturno É referente também Aos planetas E aos elementos Então cada um Tem uma conexão Com um certo elemento E o Umi Bozu Pode acabar caindo Justamente para um dos Gorosei Porque tem o elemento da água Ligado a um dos planetas Mas nada impede Dei Musama Que tem um nome parecido Com o Umi Bozu Também ter essa personificação No seu fruto Mas eu gostaria Que fosse um fruto Nomeado totalmente como Nica Uma coisa da mitologia Do panteão divino Do mundo de One Piece E se a fruta do Kanjuro Chama Como é que chama A fruta do Kanjuro Sabe? Se a fruta do Kanjuro Chama Fude Fude Nomi Você imagina O nome da fruta Do Musama Como é que vai ser? O William XT Com perguntas De Hunter Hunter Vamos lá Meus amigos Ele voltou a assistir Hunter Hunter Na Netflix Que acabou de sair Dublado Você não viu Vai ver lá Corre lá E bateu uma dúvida O Kuroro Seria capaz de roubar A habilidade de conceder Desejos de Nanika Como segredo do bandido Pois o poder de Nanika É uma habilidade Nem Se sim Você acha que a habilidade Do Kuroro Prenderia Nanika No seu livro Ou apenas o poder De conceder desejos E ele continuaria Com a Luca Olha só A habilidade da Nanika Sim É nem Ela foi revelada Como sendo uma especialista Do nível extremo O extremo É o ultimate É o mais poderoso Vamos colocar aqui Numa hipótese De que o Kuroro Ele não morra Ao presenciar Os poderes da Nanika Porque É complicado Vamos colocar uma hipótese Que ele sobreviva Porque o segredo do bandido Requer 4 a 5 passos Não me lembra Que me faz memória Para conseguir roubar A habilidade E é complicado Tem que explicar Como funciona Tem que pôr a mão Na capa Então assim É difícil ele conseguir roubar Mas Numa hipótese real Sim Talvez ele conseguiria roubar Por ser uma habilidade Nem Em contraponto A gente não sabe Como funcionam As calamidades Do continente escuro Porque Nanika Ela é 99% De ser uma AI Uma das 5 calamidades Tá A gente não sabe Como funciona Foi revelado Por ser uma especialista extrema Então é uma habilidade Nem Pode roubar Em tese sim Ele sobrevive Para conseguir roubar De forma alguma A gente não sabe Como funciona E a AI Está classificada Ali num rank De ameaça Se não me engano O A Ou O A mais Só para vocês terem ideia Todas as formigas Que meram Incluindo o Meruim Foram classificados Com um rank B de ameaça Como é que Prova a habilidade Do monstro Desses aí Mas a gente não sabe Como funciona Muito bem Essas calamidades Que utilizam Nem Mas e aí Como é que funciona Todo esse tipo De poder Que vem do continente escuro Em tese Ele pode Mas por outro lado Não sei se ele sobrevive Por alguns segundos Na frente De Nanika Por conta dos desejos E esse drawback Que tem quando Usa os poderes O Fábio Pterossi Depois das últimas Revelações E com o fato De que ainda Voltaremos ao ano Tenho quase certeza Que com o próximo evento Da caçada humana E serem em ilhas Que não são filiadas Ao governo mundial Que tenham afrontado Eles de alguma forma Depois do incidente Dos Yonkous E serem independentes É certeza Que o ano Estará na mira Dos Gorosei Bom, temos as fronteiras De o ano Que foram levantadas Para proteger eles De um mal externo Que certamente É o governo mundial O ano pode cair na mira? Pode Só que teríamos um problema Aqui, uma repetição O ano acabou de ser liberta Ali dos Yonkous Estão reconstruindo o país O Aramato Deu uma mãozinha ali Reflorestando Toda a paisagem E agora você vai ter Gorosei Nobres mundiais Almirantes Marinheiros Desembarcando na ilha Para um novo confronto Para ameaçar aquelas pessoas Novamente O Mamonosul Que ele vai destruir As fronteiras Certamente para revelar Pluton E talvez a velha Wano Mas eu não sei Se o ano Cairia muito bem Para isso Tem que ser um lugar Que não é filiado com eles Então Até me veio na cabeça Tequilo Wolf Que tem os prisioneiros Tem escravas Mas É o próprio governo Que manda construir Tequilo Wolf Também teria a vila do Luffy A vila Fuxa Mas é filiada Ao governo mundial Qual ilha pode cair agora? A partir daqui A gente tem Eu Mas eu duvido Que eles vão tentar Fazer alguma coisa em Elbav Com aqueles gigantes poderosos E tem também Um outro contraponto A gente não sabe Se eles fazem Esses tipos de jogos Na Grand Line Ainda mais no Novo Mundo Complicado O Novo Mundo é perigoso Para caramba Transportar um mundo Nobre mundial E teria que mobilizar Uma frota inteira De marinheiros Só para o Saturno Já foi sem navios Quantos navios Teria que ser Para levar essa galera Ali pelo Novo Mundo Então eles devem escolher Alguma ilha Nas redondezas Fora do eixo Grand Line Como foi com God Valley Que foi no West Blue Então tem que ser Alguma ilha dos outros Blues Que talvez seja Mais relevante Para eles Ter alguma conexão Ou alguma ilha No Paraíso Pode ser na Grand Line Mas ali no Paraíso Mais próximo Mais próximo deles Inclusive você tem O Reino dos Okamas Você tem Amazon Lily Tem umas ilhas ali Que eles podem acabar Quebrando vínculo Com o governo mundial Que já não tem E é onde eles vão atacar E pode acabar Ocasionando essa guerra Tem uns fatores ali De eles já estar Deixando sem suprimento Os caras já estão Ficando ansiosos Já estão ficando bravos Então eu acho que A estratégia do Dragon Está funcionando E eles podem acabar Cometendo o erro De escolher a ilha Errada E aí começar A guerra mundial Contra o governo O Luffy nem precisa Estar envolvido Diretamente nesse ponto Ele pode estar lá Pegando o tesouro E depois ele dá A volta ao mundo Chega e se junta A grande guerra Que está acontecendo Tá bom? Vamos lá O Yuri Points Ele tem uma dúvida Sobre as Zoans Já vimos que as Akumas Do Mi nasceram dos desejos E no caso A fruta do Luffy É a representação De uma divindade Que o Joy Boy Do século perdido Também foi usuário A questão é Foi dito que a fruta Do Luffy Era uma paramécia E agora não é mais Uma paramécia E sim uma Zoan O Chopper é um usuário De Zoan Modelo Rito Rito Mesmo modelo Da fruta do Luffy A dúvida é O que acontece Se o Luffy Comer uma das pílulas Do Chopper Já que ele é uma Zoan Será que é possível Isso acontecer na série? Se sim Em quais condições Você acha Que isso poderia acontecer? Yuri Legal sua pergunta Bem pertinente As Rumble Balls Funcionam para o Luffy? Tem uma perguntinha No SBS Que perguntaram Para o que aconteceria Se a dubladora Acho que do Luffy mesmo Ou a dubladora do Chopper Não sei Mas o humano Começa uma Rumble Ball Que aconteceria Ele fala que viraria um gigante Se o humano comesse a fruta Viraria um gigante Só que isso Obviamente Foi uma pergunta Feita em forma de piada Para brincar ali Com a dubladora E não necessariamente Cabe dentro do mundo De One Piece Eu gosto bastante De pensar que as Rumble Balls São feitas especificamente Para a fruta do Chopper E para qualquer outro usuário Que tenha que consumir Ele tem que fazer adaptações E isso acaba Meio que comprovado Quando você vê O Beppo O Beppo Se transformando Em um Sulong Sem ter lua cheia Após consumir Uma Rumble Ball Que foi dada pelo Chopper Então já teve Assim uma amostra O Chopper fez Uma droga Um medicamento Que fez um Sulong E despertar Sua forma total Sem ter lua cheia O Luffy poderia Consumir uma Rumble Ball Vamos colocar aqui em tese Que o Chopper faz isso O Luffy consumiria Eu acho anticlimático Eu acho que vai Contra o personagem Seria uma espécie De trapaça Para o Luffy Na cabeça dele E acho que para nós também A gente quer ver o Luffy Caindo, levantando Se superando Despertando O novo poder Teoricamente Funciona sim Para ele Para qualquer Zoan Talvez tem que fazer Umas modificações Mas Cai nesse ponto Que eu falei aí Que eu acho que é Meio anticlimático O Luffy Trapacear Para o Chopper Cai bem Porque já foi um tema Muito legal para ele De ter várias formas E transformações Mas para o Luffy A gente gosta de ver Força de vontade Superando Felipe Rodrigues Ele acredita Que o Zback Tem ido atrás das frutas Que estavam em God Valley Por conta das similaridades Entre ele e o Barba Negra Faz muito sentido Que o Barba Negra Esteja fazendo algo Que o Zback tentou E não conseguiu Como havia de 3 em 3 anos Essa caçada humana Faz sentido Que ele tenha juntado Propositalmente Naquela época Uma tripulação Tão poderosa Porque ele parece mesmo Estar juntando gente Para fazer algo Ele mal conhece Kaido E o convoca Apenas porque é forte Talvez seja Uma vítima De uma versão Anterior desses jogos E por isso Como vingança E prêmio em jogos Seria o motivo De ele estar Em God Valley Muito legal sua pergunta A gente tem que pescar Alguns pontos Deixados na tela Primeiro Que faz a gente Até se questionar Por que o Roger Estava ali também O Garp Como é que afunilou Todo mundo ali Em God Valley Só que tem uns fragmentinhos Aqui e ali Que nem o Zback Ele foi dito Por ser o primeiro E maior rival Do Gold Roger Muito antes Do Chique Leão Dourado Do Barba Branca Eles já eram rivais Antes do incidente De God Valley E eu acho que a dica Inclusive do Roger Ir para God Valley Aparece ali Quando ele nota Que o Barba Branca Está próximo Fala Pô Barba Branca Vamos lá enfrentar ele Porque o Roger Gostava disso Ele é meio inconsequente Ele é meio como o Luffy Então às vezes escutou Que ele estava Nas proximidades E falou Vamos lá encarar os Rocks Porque são os nossos rivais Pode ser Porque ele foi parar ali O Garp Talvez Porque Sei lá Estava protegendo alguém Ou estava passeando Ali por perto da ilha Escutou também Que o Roger Estava lá E o Zback Rumou para a ilha Agora Essa coisa que você falou Do Zback Fazer uma repetição Do que o Barba Negra Faz hoje Faz muito sentido Porque O Oda Ele estabeleceu Alguns patamares De repetição De coisas Que eu costumo Chamar de Microcosmos E ele dá dicas Sobre isso Como Skypie Que tem diversas dicas Sobre o final Da série Ou você pega Aqui Dress Rosa Que eu gosto de falar Que é uma representação Do governo mundial De Imusama De como o Gorosei Comanda Você tem cenas Muito parecidas Do Doflamingo Com o Imusama E os seus Goroseis Ou referências As 16 balas Que mataram Uma pessoa Disparadas pela arma De um nobre E você vê também 16 lasers Saindo de Luluz É muita coisa legal Parecida né E foi de onde surgiu A ideia de que o Coliseu Foi inspirado em God Valley Como prêmio O Makuma no Mi A mera Mera no Mi Do Ace Que é o que? É o Mazuã Meu Deus do céu Então o prêmio Era zoando o Ace Pro vencedor de Dress Rosa Temos esses baús Com diversos Akumas no Mi Que podem ser sim Prêmios para os vencedores Talvez para os escravos Que estão competindo ali Ou talvez para os nobres mundiais Os nobres davam frutas A esmo Apenas por diversão Foi confirmado Que a poderosa fruta Da boa Hancock Que o Barba Alegre Até queria roubar Foi dada ali Apenas por diversão Para ela Assim as suas irmãs Também Então tem frutas poderosas E acaba fazendo sentido Entendeu? Esse microcosmo aqui De God Valley E o Zback Tentando pegar frutos Para os seus tripulantes Para deixá-los poderosos Para conquistar O seu objetivo De mexer com os tabus Do mundo De se tornar o rei do mundo Usando eles Obviamente E o Barba Negra Atualmente roubando frutos Também com seus piratas Faz sentido A Barba Negra Pode ter se inspirado No Zback Quais frutos Estavam em God Valley Naqueles baús É certeza Que a gente tem A fruta do Kaido Porque já foi dito Que foi pega lá Pela Big Mom E entregou para ele Uma das frutas Mais poderosas Da série Sem dúvidas Eu gosto também De sempre colocar Para vocês Que a gente tem A convergência Que eu falei Tem esse afunilamento De muitas Zoans Que saíram Indiretamente De God Valley Tinha até uma teoria De que o nome God Valley O Vale dos Deuses Era por conta De ter muitas Zoans míticas Aqui Que são até Algumas são referenciadas Como divindades Você tem a fruta De Yamato Que é uma divindade Protetora Hoje em Uana A fruta do Kaido Também é uma divindade Então nesses baús Pode ter diversas Zoans De personagens Que se conectam A aquelas figuras Que estavam ali Então você tem A fruta do Barba Branca Que pode ser pego ali Ou não Mas tudo bem Só que quem sai ali Do Barba Branca Com uma Zoan também O Marco Que é a fruta da Fênix Que é uma das frutas Mais absurdas da série Aí você tem Sengoku Fruta Zoan do Buda Daibutsu Insana de poderosa Você tem Quem mais Saindo ali com o Zoan Orochi Rebi Rebi no Mi E Gurashi Conhece os Rocks Se transformou até No Shiki Leão Dourado Você tem a fruta De Yamato Também Que foi conseguida ali Talvez pelo Kaido Então tem muita Zoan Percebe? Como tem muita Zoan Mítica Que se conecta a personagens Que possivelmente Estavam em God Valley Que pode estar Dentro desses baús Ao mesmo tempo Você tem a fruta A fruta da Pata Do Kuma Você tem a fruta Do Ivankov A gente tem o Dragon Que está teorizando Que está ali Talvez seja aqui Que o Dragon Consumiu o fruto Que hoje ele tem Que pode ser também Uma Zoan Mítica Que pode ser A Logueia do Vento Então os tesouros ali Que eles estavam dando Como premiação São frutas poderosas A gente já sabe Que o governo mundial Caça essas frutas Membros da CP São alimentados com ela E os nobres Brincam como se Não fossem Nada É grande possibilidade Que as frutas Fortes que a gente vê Atualmente Estavam tudo reunidas Nesses baúzinhos aí Quais frutas Você acha que estava lá? Será que estava zoando O Ace também? Deixa nos comentários aí Depois a gente faz um vídeo Somente sobre isso E é isso Bastante pergunta Canonizada Por São Canelas Eu espero que vocês Tenham gostado E concordem Que o Ace Tinha uma Zoan também Porque se você não concorda Tá lendo uma pista errada Beleza? Mas se você chegou até aqui Um salve especial Deixa sua perguntinha aí Beleza? Me segue lá no Instagram também E até a próxima Valeu por assistir Fui